Música O livro A Casa das Sete Mulheres é um envolvente romance histórico sobre a Revolução Farroupilha, ocorrida no Brasil em 1835. Neste contexto, sete mulheres da família de Bento Gonçalves, que era comandante das tropas revolucionárias, acabam sofrendo com as consequências da guerra. As páginas deste livro descrevem as aventuras de sete mulheres gaúchas que ficaram isoladas da família numa estância afastada das áreas de conflito. A intenção de Bento Gonçalves era proteger as mulheres, mas mesmo assim, com os sofrimentos da guerra, elas puderam mostrar toda a sua força. A guerra que parecia ser curta começou a se prolongar e, com isso, as vidas das sete mulheres começaram a se transformar.